Chega mais torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui no plantão glorioso dessa sexta-feira. Galera, eu vim aqui a pedido de muita gente aqui no canal Gigante Glorioso pra esclarecer esse papo aí de execução milionária contra o Botafogo. Verdade, é fato, é fake. Bom, o problema desse tipo de notícia é que ela é gerada e replicada com muita irresponsabilidade. Eu acho que quando a gente solta uma notícia dessa, é preciso explicar pro torcedor, localizar o torcedor, o que que tá acontecendo, o que que pode acontecer. E não criar um armagedom, uma terra arrasada, o fim do mundo, desnecessariamente com irresponsabilidade. Hoje o canal Gigante Glorioso vai falar um pouquinho, acabei de ter um papo agora com o desembargador do Tribunal do Trabalho, e a gente conversou, enfim, vou trazer aqui alguns esclarecimentos, tá? Sobre esse caso, dessa execução aí milionária, será que vai acontecer sobre o Botafogo? Vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Vou falar só um pouquinho também do caso Rafael Navarro, porque já tá chata, né? Novelinha chata, rapaz. Novela belga agora, né? Era novela mexicana, agora virou novela belga. Eu quero ver a opinião de vocês, né? Eu vou dar a minha opinião, vou falar o que eu acho que vai acontecer. Mas vocês acham que o Botafogo o melhor é ganhar uma grana agora com a saída do Navarro pro Anderlete da Bélgica? Ou não ganhar nada, mas contar com o jogador até o final da temporada, já que vem ajudando, sim, o Botafogo aí a ter bons resultados, principalmente com assistências pra gol, com participação em gols. O Navarro tem mais passes para gols do que gols, né? Enfim, quero ler aí os seus comentários, o que vocês acham. Agora, mandar um recado pra um amigo meu do Pop Bola, não vou falar o nome, não, mas a pessoa tem que esperar. Quer zoar o outro? Você na posição de time pequeno, né, meu camarada? Quer zoar um gigante glorioso como o Botafogo? Você tem que esperar até os 45, cara. Ainda mais torcendo pro time que você torce. Só vou te dizer uma coisa. Passarim que acompanha morcego, acorda de cabeça pra baixo. Olha o presente que esse meu camarada do Pop Bola mandou pra mim. E aí, cara, só lamento, vim com minha blusa de 1993, campeão sul-americano no Maracanã. Coisa que, pelo menos esse ano, vocês não vão saber o que é. Continua a virgindade das Américas, tem que comer muito arroz com feijão, meu amigo. Aliás, Gabriel Cortez, quem diria, tá lá jogando no Barcelona de Guayaquil, semifinalista da Libertadores da América. Pois é, não sei se o problema era o Cortez ou era o Botafogo. Enfim, bom, um abraço aí pro meu camarada. Não, vou falar o nome dele, mas vocês sabem, né? Do Pop Bola, vou pegar o seu presente. Bota aí pra doação, tá, produção? Beleza, vamos lá, tô com a minha aqui de... Quem tem, tem. Quem não tem, sonha. Galera, vamos falar dessa execução. É o seguinte, não tem execução ainda nenhuma. A justiça... Existe uma oração que precisa sempre ser destacada no tipo de notícia como essa. Mas, quando não couber recurso, aí haverá execução. Aí, realmente, a vaca vai pro brejo. Mas, enquanto couber recurso, não tem execução nenhuma, galera. Não tem execução nenhuma. Primeiro que não se sabe nem o valor da execução, né? Não saiu nem o valor. Mas a galera já tá de cabelo em pé, porque o Vasco foi condenado em 93 milhões. Outra coisa, a postura desse time aí, Vasco da Gama, mostra a pequenez do clube. Um clube com tanta história, se apequenando dessa forma. Tá vendo aquela criança que é acusada de fazer alguma coisa e fala assim... E ele? Vergonha esse Vasco da Gama. Vergonha. Eu não vou falar assim, eu vou torcer contra, porque torcer contra o Vasco não tem sentido, né? Eles já se afundam sozinhos. E esse tipo de postura infantil, de dizer, e o Botafogo? A benevolência da justiça com o Botafogo? Não sei, eu não vou ficar perdendo tempo falando da execução do Vasco. Eles que se virem, né? Mas a atitude pequena demonstra por que que estão no buraco, né? E o Botafogo? O Botafogo corre o risco, sim, de ter aí uma determinação de penhora, de não sei quantos bilhões. Mas é o que eu falei pra vocês, galera. Cabe recurso. Sabe quando é que esse recurso vai ser julgado? Não sabe, né? Nem eu. E outra questão. Por que que tá havendo uma pressão muito grande, principalmente dos dirigentes do Botafogo, pra que essa votação aí do clube empresa seja logo resolvida, né? E foi votada a medida de urgência, então provavelmente até o final desse mês vai pra Câmara votar, pra derrubar, pra Câmara e do Senado votar, pra derrubar o veto, os vetos do presidente da república e o projeto passar na sua integralidade. Então provavelmente aconteça aí no final, na última semana de agosto, mas tardar a primeira semana de setembro, tá? Por que essa pressão? E por que que não dá pra gente se desesperar? Porque o Botafogo migrando pro regime de SA com o amparo legal, isso aí, ó, pode penhorar, pode fazer o que quiser. Olha, as dívidas, todas elas vão ter um novo processo de abatimento. Não vai ser dessa forma como vem sendo feito aí de asfixiar o Botafogo penhorando tudo que entra. Agora, eu obviamente aqui não vou defender o clube diante das suas dívidas trabalhistas, né? Ah, contratou fulano de tal, não era pra contratar. Somália, pô, fingiu que era sequestrado. Cara, quem mandou contratar? Quando você contrata alguém, você tem obrigações trabalhistas com essa pessoa, né? E você tem que pagar. Contratou, tem que pagar. E o Botafogo sempre foi mal pagador. Há um ano e pouquinho que vem conseguindo pagar em dia os seus funcionários. Mas tem uma história aí, sei lá, quantas décadas de mal pagador. Então, uma hora essa bolha ia estourar. A transação, a migração, perdão, pra SA, não é um calote, tanto que agora tem um amparo legal, e faz com que, sem asfixia do clube, todos os credores possam receber isso de uma maneira justa. Porque do jeito que a justiça quer que aconteça, simplesmente não vai acontecer. O Botafogo não vai pagar. O Botafogo não vai pagar os seus credores. Não tem essa de execução de 100 milhões. Não tem execução de 100 milhões. Não vai pagar. Então, é muito melhor que a migração aconteça o mais rápido possível, e espero que aconteça logo esse ano, pra que ano que vem o Botafogo já tenha as atividades de futebol separadas, pra que os credores possam receber dignamente. Ah, vai demorar? Mas vai receber. Mas vai receber. Outra coisa, galera. O que a justiça do trabalho nojenta tem feito com o Botafogo? É nojo. É de dar nojo. Primeiro, uma determinação, em 2020, permitindo que o Botafogo e outros clubes, claro, atrasassem parcelas do ato trabalhista, de abril, maio, junho e julho, por conta da pandemia causada pela Covid-19. Os clubes estão com o seu rendimento totalmente reduzido. Principalmente o Botafogo. Então, a justiça determinou que o Botafogo pudesse atrasar essas parcelas. E aí, de uma hora pra outra, revoga a decisão e o Botafogo tem que pagar quatro parcelas seguidas, além da parcela mensal. Não vai conseguir. Não vai conseguir. O clube com uma asfixia financeira gigantesca como tal Botafogo não ia conseguir pagar cinco parcelas do ato trabalhista de uma vez. Então, desumano, nojento, o que fizeram com o Botafogo. E ainda, em março, mudaram o prazo pra quitação das parcelas do ato trabalhista de quatro anos pra três, imediatamente. E o Botafogo foi alegar direito adquirido, porque já tinha assinado isso em 2014, e a justiça simplesmente fechou os olhos pra esse direito adquirido do Botafogo. Então, tem que se transformar em S.A. sim. E esses credores, se quiserem receber, vão receber da maneira como a Botafogo S.A. vai poder pagar, paulatinamente, gradativamente. E não da maneira como essa justiça, que de cega não tem nada, é muito bem direcionada, porque tem clube no Brasil que deve um bilhão. Cadê a execução? Ah, não vai executar porque estão no ato trabalhista. Por que não devolve, então, o Botafogo pro ato trabalhista? A justiça do Rio negou duas vezes. Por que não devolve o clube pro ato trabalhista? Então, a intenção não é dar o dinheiro pros credores. A intenção é prejudicar o Botafogo. E vão se dar mal, vão se dar mal, porque a Câmara e o Senado vão derrubar os vetos do presidente da República ou o projeto do clube empresa. Vai passar na sua integralidade. E aí, isso aí, ó, não vai valer de nada. E o Botafogo vai pagar, sim, as suas dívidas, mas de uma maneira que não fique asfixiado financeiramente. Ok? Então, nada de desespero. Não é nem fato e nem fake. A questão é que a notícia foi mal dada. Você precisa explicar antes de veicular uma notícia como essa pra não desanimar o torcedor. Agora, tem um meio de comunicação aí que é exatamente isso, né? Desestabilizar. Mas não vai conseguir, não. Não vai conseguir, não. Sobre o Navarro, galera. O Navarro recebeu uma proposta do Anderlete... Não recebeu ainda, né? Há uma sondagem do Anderlete da Bélgica, uma intenção de levar o Navarro para essa temporada. Agora, né? Levando pra essa temporada, o Botafogo recebe um quinhão. O Botafogo recebe uma parte, né? A grande questão é que toda a negociação com o Rafael Navarro foi muito mal conduzida. O Navarro recebe 20 mil reais. O Navarro, já no início do ano, já poderia ter sido aí contemplado com um aumento salarial. Enfim, o Botafogo conversar sobre a renovação antes. Agora tá muito difícil. O Rafael Navarro já até declarou que não quer deixar o Botafogo haver navios. É torcedor, gosta do clube, enfim, tem uma gratidão com o clube. Então não quer deixar o Botafogo haver navios. A situação da renovação tá mais difícil, porque depende muito mais dos empresários que estão conduzindo a situação dele do que dele. Agora, se eu fosse o Navarro, se eu fosse o Navarro, eu tentaria negociar com o Anderlete da Bélgica. Eu sei que eles querem o Navarro pra agora, mas o empréstimo aí, prorrogação da apresentação do Navarro pra que ele terminasse a temporada no Botafogo. Não sei até que ponto isso é possível, mas a Bélgica é o melhor caminho pro Navarro. Acho que tá numa idade boa pra se desenvolver. O Anderlete é comandado pelo Company. Lembram do Company? O grande zagueiro da seleção belga. Então eles têm esse projeto de pegar jovens jogadores pra desenvolverem, a fim de que o Anderlete volte a conquistar grandes títulos, participar aí de Liga dos Campeões, que é uma equipe tradicional da Bélgica. Então o Rafael Navarro, ele é visto com bons olhos nesse projeto do Company e acho que ele realmente tem que ir. Só que eu, se fosse o Navarro, ficaria o fim da temporada aí no Botafogo, ajudando o clube a subir pra Série A e o Botafogo ganharia ainda uma parte nessa negociação com o clube da Bélgica. Se o Navarro não for pro Anderlete nessa temporada, aí complica pro Botafogo ganhar alguma coisa. Teria que renovar o contrato. Isso tá um pouco longe de acontecer. O Botafogo não desistiu. O Botafogo ainda está tentando a renovação do contrato do Navarro, mas tá um pouquinho distante de acontecer. Tá certo, galera? Bom, novela Navarro, se a gente for falar mais uma vez aqui no Gigante Glorioso, vai ser o capítulo final. Tá certo? Chega disso. Eu quero saber de rendimento dentro de campo. Se ele quiser jogar, muito bem. Se não quiser, o Botafogo precisa trazer um centroavante. Isso a gente tá falando há muito tempo. A gente já sabia que o Navarro seria negociado. Há muito tempo também. Enfim. Bom, galera, eu fico por aqui. Um grande abraço pra vocês. Saudações ao Vinegras. Tem plantão daqui a pouquinho, 18 horas. Fui. Abraço. Tchau.